Assembleia de 14 de março. Veja os locais de saída dos ônibus. Professores e orientadores educacionais se reunirão em Assembleia Geral com paralisação na terça-feira, 14 de março, no estacionamento da Funarte. Essa é a primeira Assembleia Geral deste ano e traz como pauta a reestruturação da carreira do magistério. Transporte para a Assembleia. O SimproDF disponibilizará transporte para levar professores e orientadores educacionais à Assembleia. Saíram ônibus de Planaltina, Sobradinho, Paranoá, São Sebastião, Núcleo Bandeirante, Santa Maria, Gama, Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga, Ceilândia, Braslândia, Formosa e Guará. Confira na imagem os locais de saída dos ônibus que partem às 8 horas. Confira na imagem os locais de sal passos. É só o som Facebook. Obrigado.